Música Falsas ameaças distribuídas em redes sociais envolvendo duas escolas de salto tem tornado a rotina de estudantes, funcionários e de pais de alunos agitada nos últimos dias A direção da PESP afirma que esses boatos apenas atrapalham a rotina escolar Vereadores e pais têm procurado a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar para pedir o envio de viaturas às escolas como Alcaíque e Leonor Fernandes da Silva, dentre outras Os casos de falsas ameaças estão sendo investigados e seus autores poderão ser autuados e punidos conforme a lei Música